Vamos usar a fórmula resolvente para resolver a equação zero é igual a menos 7Q ao quadrado, mais 2Q, mais 9. A fórmula resolvente aplica-se a qualquer equação do segundo grau. Podemos pôr um zero do lado esquerdo. Zero é igual a AX ao quadrado, mais BX, mais C. Habitualmente lidamos com X, mas neste problema temos um Q. Isso não interessa. A fórmula resolvente diz que se tivermos uma equação do segundo grau desta forma, as soluções desta equação serão X igual a menos B, mais ou menos a raiz quadrada de B ao quadrado, menos 4AC, tudo isto sobre 2A. Na verdade, temos aqui duas soluções. Há uma solução onde pegamos na raiz quadrada positiva e há uma outra solução em que pegamos na raiz quadrada negativa. Portanto, temos aqui dois números. Então, se olharmos para a equação do segundo grau, que precisamos de resolver, vamos ter de fazer uma comparação de padrão. Estamos a lidar com o Q, não com X, mas a ideia geral é a mesma. Podem ser X se quisermos. Se olharmos bem para isto, menos 7 corresponde ao A. Este é o nosso A. É o coeficiente do termo de segundo grau. 2 corresponde a B. É o coeficiente do termo de primeiro grau. E depois 9 corresponde a C. É a constante. Portanto, vamos aplicar a fórmula resolvente. A fórmula resolvente diz-nos que as soluções, os Qs que verificam a condição desta equação, serão iguais a menos B, B é 2, mais ou menos a raiz quadrada de B ao quadrado, 2 ao quadrado, menos 4 vezes A, vezes menos 7, vezes C, que é 9. Tudo isto sobre 2A. tudo sobre 2 vezes A, que é novamente menos 7. E agora temos de calcular isto. Isto será igual a menos 2, mais ou menos a raiz quadrada de, vejamos, 2 ao quadrado é 4, e depois temos aqui o menos 4, vezes menos 7, vezes 9. Este sinal de menos e aquele sinal de menos cancelam-se um ao outro, portanto vai tornar-se um número positivo, e 4 a multiplicar por 7, a multiplicar por 9, 4 vezes 9 é 36, 36 vezes 7, vamos fazer isto aqui, 36 vezes 7, ora, 7 vezes 6 é 42, 7 vezes 2, ou 3 vezes 7, é 21, mais 4 é 25, 252, portanto isto torna-se 4 mais 252. Não nos podemos esquecer que temos menos 7 e um menos aqui à frente. Estes dois sinais cancelam, é por isso que temos um mais 252 aqui. E depois, o nosso denominador. 2 vezes menos 7 é menos 14. Isto é igual a quê? Bem, temos isto que é igual a menos 2, mais ou menos a raiz quadrada de quanto é 4 mais 252, são 256. Tudo isto sobre menos 14. E quanto é a raiz quadrada de 256? É 16. Podem experimentar e fazer as contas. Isto é 16 vezes a 6. Portanto, a raiz quadrada de 256 é 16. Portanto, podemos reescrever tudo isto como sendo igual a menos 2 mais 16 sobre menos 14. ou menos 2 menos menos 16 sobre menos 14. Certo? Se pensarmos nisto como mais ou menos, aquele mais é aquele mais ali. E aquele menos? Aquele menos acaba por ser aquele menos ali. Agora só temos de calcular estes dois números. menos 2 mais 16 é 14. A dividir por menos 14 é menos 1. Portanto, q pode ser igual a menos 1 ou menos 2 menos 16 que é menos 18. A dividir por menos 14 é igual a 18 sobre 14. Os sinais de menos cancelam. E isto é igual a 9 sobre 7. Logo, q pode ser igual a menos 1 ou pode ser igual a 9 sobre 7. Podemos tentar substituir estes qs na equação original e verificar se estes satisfazem. Vamos fazê-lo com o primeiro. Se temos q igual a menos 1 menos 7 vezes menos 1 ao quadrado menos 1 ao quadrado é apenas 1 ficaria menos 7 vezes 1, certo? Que é menos 1 ao quadrado. Menos 1 vezes 2 é menos 2 mais 9. Portanto, é menos 7 menos 2 que é menos 9 mais 9 que é de facto igual a 0. Portanto, isto confirma-se. agora deixo para vocês a confirmação de que 9 sobre 7 também resulta. Bom trabalho! de inscritos fazê-la 4 ou 3 até 6 de 10 11 d 11 de 12 12 de 19 de